A stress. Em primeiro grau, eu digo para ele, fale com o Daniel, fale com o fulano, com o Cicrano, veja o que eles acham. Assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips não são casos isolados e refletem o aumento da crise. O político e o núcleo de comercialização, que faz a comercialização dos lotes. Boa tarde. Congresso Nacional. Andando aí, muito tempo ainda na contramão e da avenida, em alta velocidade. De outro relacionamento. É que os donos do imóvel ficaram com medo de que traficantes... Mensagens como aborto é assassinato e comemoraram a decisão dos magistrados. ...esta jovem diz que ainda há muito trabalho a fazer para... ...dos veículos. Transitar com pneus carecas como este aqui gera problemas muito maiores do que a multa, como por exemplo, acidentes. Não é só que a pessoa... ...venha... ...como eles se sentiram nas situações, quando fica cheio... ...em... ...eu tenho a força! ...e agora é hora da sa... ...e agora é hora da sa... ...e agora é hora da sa... ...veio e... ...veio com imposição. E depois o Guarani começa a jogar. Já começa a jogar, começa o campo do Londrina. É o Aaron menos famoso, né? O primo dele, o Max Aaron, é lateral do Norwich, né? Já vimos muitas vezes. Desde 1877. As maiores... ...13, shortly after three o'clock. Tchau, tchau. O Cargo conhece o mundo inteiro, a cada palma. O Petersburgo se viu obrigado a liberar o atacante, que deve sair por empréstimo de um ano. Desde a saída de Jô, o Corinthians busca um centroavante de ofício no mercado. Apesar do timão ser favorito na briga por Yuri Alberto, o Inter corre por fora para contratar o jogador. O Marco Della Rosa, né? Não vai permitindo a movimentação do americano. A TV e a radio atingevano alle notizie che trovavano lá sopra. I notiziari della sera, penso a Tg1 delle 20, costitueva un punto di riferimento. I giornali si rapportavano a quello e continuava questa giostra. Adesso questa giostra é rotta, porque basta que esca appunto una notizia durante la jornada, ou un vídeo, ou un post, su Facebook ou su Twitter, e tudo cambia. Ecco, segundo te, que tipo de certificação podemos realmente puntar? E aí? Tomás Bastos e o Silvinho, incansável também o veterano atacante. Aí o Silvinho, Tomás Bastos, vai daí Tomás, de canhoto ele mandou no cantinho o Thiago. E aí? E aí? Um minuto para terminar o primeiro tempo. E nesse momento, um a um, o jogo Londrina e Guarani. Tô calmo, tô calmo, eu tô super calmo. Se experimentou... Gente, não é a época daquele produto. A gente tá trabalhando nessa peça e eu vi que falta... Ah, essa voltinha. Não tem problema, a gente pode traçar, cortar, cortar, cortar... E eu não quero deixar as coisas chegarem nesse ponto. Mesmo assim, é extremamente difícil. Eu e a minha esposa Traz de peças pra uns projetos e também A gente tem o melhor dos dois mundos aqui Sendo sincero, esse vai ser um dia bem A minha rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento A minha rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento A minha rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento A minha rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento A minha rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento A minha rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento Uuuuh Isso dá uns 2 mil dólares, só a mesa Com essa máquina podemos conseguir ainda mais, eu acho Ela parece boa É, nos demos bem, bem pra burro, cara Temos 50 mil dólares Um lucro de 37 mil, cara Melhor que meu bar mitzvah E eu acho que é assim que a gente Produzido inicialmente pelos nossos parceiros O diferente estava acontecendo Do que os nossos amigos gostam Organizando Gente, Milene Raffrel Viva, agora Essas são as nossas armas pra É por isso que eu O que você acha de Opa, tá Aonde está indo, filó? CJ Fredericks Céssio Fredericks Vão se livrar do medo Continuem A gente vai falar? A gente não vai ser o primeiro casal a desistir A gente vai ser o primeiro casal a desistir A gente vai ser o mesmo que a gente vai ser o segundo casal a desistir Onde vai ser o mesmo que a gente vai ser o mesmo a desistir Céssio em Isso vai acordar os vizinhos Que não era a minha vez Fluidos e manchas em volta da genitália Que meu par já está PokerStars.net Dá uma olhada naquele canto lá, querido. Não está bom Tá, o playlist está ali Relaxa, vai ficar tudo bem Com certeza, está aqui É só ser você mesma Isso Pronto? Já! Esse bambolê é muito grande Fica sentadinho aqui Obrigado, meritíssimo Alguém tira essa porcaria da minha mão agora Acontece que eu não sou barato Isso tem a ver com orgulho Ela... Estéreo, você não acerta nem 50% dos lances livres Você perde bola, feito um louco E pra completar... Nem morto, então... E conheça já... Um bolo falso Passe por trás dele E chegue até seu destino final Onde a gente faz o quê? Você pode me ensinar Uma esperança que des... Se eu tivesse saído, eu iria pra um outro país aí que... Isso não está acontecendo É a minha cabeça É a minha cabeça O senhor é isso que está preparando Você tem a determinação de vencer Puseram a reserva em alerta, se eu... Olha, na verdade, ele tem razão Começamos mal aqui no... E depois, ele está só rindo na bolsa Porque... Esse tempo de... Você se sabe bem que é pra vida Prepare-se para sentir a... Pode ir, Plácido, estou bem Pedro... Ela vem, Plácido Eu sei que ela vem E aí, Plácido Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O cálculo da alíquota fixa do ICMS, agora há uma nova tentativa, dessa vez com o Gilmar Mendes. Só para a gente finalizar, ele pediu, o ministro, que... ...diferente de Bolsonaro, não tenho prescente... ...e não sou candidato a profeta... ...Cristiano, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Pois é, todos se lembram que quando... ...que ele tem mais leve, né? Por favor, o que nós vimos na minha opinião explosiva, que foi leakedado na semana. Tem pessoas que esperavam... ...que mulheres morrem de abortos... ... A CIDADE NO BRASIL 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 eu fiz um lamento original vou fazer taluda e 17 acho que vai ficar mais bacana eu sinto muito a campanha lindo que eu falei pra vocês e também o armário o falecido senhor Lula famoso, financista e admirador o primeiro posto de gasolina da Bandeirantes pra comprar pão o aviso parei que é parou isso entre as duas forças para ela futuramente com a aurorana e um abraço faz direitinho é que o bebê tá assim comigo inovação e respeito o 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 e e das primeira vez que o time do adilson batista marca três gols no jogo o adilson a a europa pegaram o isen também na posição 17 que é um cara que defende bem e um cara que melhorou demais de sua temporada de de calouro para a temporada de sophomore, segundo ano dele aí no carro. ...afirmou que recebeu com surpresa a decisão judicial. ...afirmou que recebeu com surpresa a decisão judicial. ...asmem士. Mas é lógico que mesmo que nada... ...o cara, você não acha meio estranho um homem feito morar com a avó? ...na casa dela! ... O que é isso? O que é isso? O que é isso?